Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Venho mostrar pra vocês aqui esse atacado lindo que tá saindo pra Resende, no Rio de Janeiro. É um pedido pequeno, porém, a cliente, ela deu uma diversificada bem grande nesse pedido, né, que é a primeira compra dela, e ela quis fazer um teste, né, pra ver se vai ter saída pra ela os lacinhos. É o que eu sempre indico, né, pra vocês, que vocês podem tá fazendo um pedido pequeno, nossa atacada é legal, atacado bem, que você consegue mesclar, né, muitas coisas. A gente dá essa opção, né, pra vocês escolherem um modelo de cada cor. O nosso pedido mínimo é 200 reais, então, isso facilita muito pra quem quer tá fazendo teste aí e tá conhecendo os nossos laços e tá vendo se tem saída, né. Então, eu vou deixar o contato aqui abaixo, caso você tenha interesse em entrar adquirindo os nossos laços, é só pra entrar em contato com o número que eu vou deixar aí abaixo, tá bom? Esse contato é contato mesmo aqui dos laços, tá bom? Então, se você quiser, né, conhecer o nosso catálogo e levar os nossos lacinhos pra sua loja, ou até mesmo pra você revender, né, pras amigas aí no seu estado, a gente envia pra todo o Brasil. Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do que tem nesse pedido. Ó, tem esse laço aqui lindo, a maioria aqui foram todos com aplique de biscuit, ó. Então, aqui, ó, tem a Branca de Neve, tem a Ana, tem a Cinderela, tem a Elsa, tem aqui a Ariel, sereia sempre é bem vendável. Tem essa tiara linda aqui, ó, de raposinha, no azul e no pink, ó, sai bastante esse modelo. E tem esses outros modelinhos aqui também, olha isso, olha esse modelinho de fadinha na tiara. Ela escolheu esse aqui vermelho. Aí tem aqui também a rosa, ó, com brilho, muito linda, gente. Olha a delicadeza desses apliques, esses apliques são da nossa parceira aqui do canal, da Tatiana, artesanato e cia. Eu também vou deixar o Instagram dela aí pra você que é laceira, quiser seguir, quiser fazer uma compra com ela, ela envia tudo certinho, tá, gente? Olha isso, olha esse branquinho aqui com a minha chocolate. Aí aqui, gente, olha essa combinação de cor, essa bonequinha aqui na fita jeans ficou perfeito. Aí uma coisa que vocês me perguntam muito é sobre a etiqueta, se eu coloco a etiqueta com a minha marca. Não, gente. A etiqueta que eu coloco em alguns laços que eu vejo que precisa de acabar, me parece quando é o acabamento, que eu vejo que precisa de etiqueta, a gente coloca essa fitinha aqui, essa etiqueta aqui, ó, de lacinho, que aí não divulga aqui a nossa marca, né? Mas caso você queira optar por colocar a sua própria etiqueta, é só tá avisando pra gente que a gente não coloca, tá? Aí fica a critério do cliente. Olha esse aqui que linda também, coloridinha, ó, é um modelinho bem básico, porém ele é muito bonitinho, né? Fica bem arrumadinho. Aí ela escolheu essas aqui, desse modelo, ó, cinco unidades. E aqui também ela escolheu, ó, um parzinho jeans, um parzinho de pompom e um lacinho, um gravatinho bordado. É, pediu também faixinhas, pediu essa faixinha aqui de tricô bordada, que é bem delicada. Ela pediu aqui três tamanhos de faixinha, uma P, a média e a grande. Aí pediu essa outra aqui, que é a faixinha média, né, que é o boutique duplo, ó, que bonitinho, com manta de strass. E pediu essa aqui, que é o tamanho G. Olha a lindeza desse laço, todo bordado com strass, ó, a manta, a faixinha vai assim, tá? Outra coisa que me perguntam muito é se eu mando, é, se os laços vão na papeleta. Não, gente, a gente não manda na papeleta. É, eu só coloco na papeleta, assim, algumas faixinhas, tá? E não vai na papeleta, tá bom? É, aqui são laços da Vandinha, que ela pediu. Ó, olha que lindo esse laço. Esses aqui já são apliques de acrílico, ó. Então, ela pediu quatro laços da Vandinha, né, que tá bem alta. E pediu tiaras da Vandinha também, que é um modelinho novo que a gente fez agora, que eu fiz agora, né, que eu criei agora recentemente. Por conta dessa febre, né, da Vandinha, muita gente gosta, muita gente quer. Então, aqui, ó, tiarinha bem básica, né, bem bonitinha nas cores da personagem. Com um aplique de acrílico também, ó, e ficou assim. Olha isso, gente. Então, o vídeo de hoje era só pra mostrar mesmo esse atacado, mostrar pra vocês aqui, que tá bem diversificado, né, bem bonito. É um atacado pequeno, porém, é um atacado bem inteligente aqui, que ela escolheu, ó, esses laços maiores. Escolheu também várias tiaras, que sai bastante, faixinhas, ela escolheu os três tamanhos. Aqui, escolheu parzinhos também. Então, espero que vocês gostem. Espero que esse vídeo motive vocês aí, que fazem laços também, tá? Como eu já falei, né, se você quiser entrar em contato conosco, pra tá encomendando, o contato vai ficar aí abaixo. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, que assim que der, eu respondo vocês. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.